Amém, a paz do Senhor a todos, vamos ficar de pé, aleluia, que bom que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, aleluia, Deus tem algo especial pra nós essa noite, talvez você está aqui essa noite, talvez distraído com muitas coisas, sabemos que o dia de hoje é um dia especial, um dia especial pra nossa cidade, pra nossa nação, mas que nada nesse momento que nós estamos aqui na casa do Pai venha tirar sua atenção, que esse momento a gente consiga realmente abrir o nosso coração e louvar ao nosso Pai, que o nosso coração esteja 100%, 100% focado em Deus, eu quero te convidar então pra nós fecharmos nossos olhos, se tem algo que está nos distraindo nesse momento, a semana que está por vir, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, e que esse momento seja declarado um momento de adorarmos ao nome do nosso Pai como igreja, Senhor meu Deus, muito obrigado Pai, porque o teu Espírito Santo está aqui Pai, sabemos Pai que a tua presença está conosco neste lugar Pai, e nós Pai queremos essa noite sentir o teu Espírito Santo Pai, queremos ouvir a tua voz falando conosco, mas antes, antes disso queremos Pai, declarar algo pra ti Pai, queremos te adorar e te louvar Pai, pois tu mereces Pai, tu mereces tudo de nós, nosso coração aberto Pai, e rendido ao teu nome Deus, Deus, nós queremos oferecer algo a ti esta noite Pai, por isso nós queremos Deus louvar ao teu nome Pai, Aleluia Jesus, Te adoramos Pai, tua igreja Pai te adora, Senhor meu Deus, Jesus, receba Pai esse momento de adoração ao teu nome, Estás aqui, movendo entre nós, você é cregante, te adorarei, te adorarei, estás aqui, mudando o destino, Te adorarei, te adorarei, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, Te adorarei, te adorarei, te adorarei, Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui, curando o multidão Te adorarei Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Deus de milagres, Deus de promessas Te adorarei Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas Deixei quem tu és Adore o Senhor nesse momento Reclare Ele, quem Ele é Me sustenta Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás ao controle Pois Tu estás, estás ao controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás ao controle Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sigo Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sigo Pois tu estás, estás no controle O Senhor está, esteja com Deus Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais pura e tal Meu Deus, este é quem tu é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais pura e tal Meu Deus, este é quem tu é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais pura e tal Meu Deus, este é quem tu é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz mais pura e tal Meu Deus, este é quem tu é Deus de milagres, Deus de promessas Aplausa o nome do Senhor bem forte Por quem Ele é Ele é o Deus dos milagres O Deus de promessas Amém Na escuridão estava A humanidade a esperar Até que dos céus vieste Com perdão em teu olhar Pra cumprir a profecia Uma virgem concebeu Desde o trono de glória A manjedoura lhe nasceu Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade em vocês Para sempre eu o louvarei Para revelar o reino E o perdido encontrar A redimir, a criação Força a cruz e em pecar Mesmo em seu sofrimento Pelo que iria conquistar Pela minha salvação Se ligou em meu lugar Se ligou em meu lugar Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Louve o Santo Espírito Louve o Santo Espírito Majestade, rei dos meus Para sempre eu o louvarei Na manhã que ressurgiste Todo o céu atento olhou Pois a morte para sempre O Cordeiro conquistou E os mortos levantaram E os anjos a se impressionar Pois as almas dos que creiam Alvariam de retornar Minha igreja lhe nasceu Com respeito a queimar E a verdade do evangelho Nunca se apagará Pois o sangue e seu nome A liberdade contestou O amor de Jesus Cristo Como ele me ressuscitou Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Majestade, rei dos meus Para sempre eu o louvarei Louve a Deus, Pai, e a Jesus Louve o Santo Espírito Louve a Deus, Pai, e a Jesus Para sempre eu o louvarei Para sempre eu o louvarei Para sempre eu o louvarei Que bom que você veio, seja muito bem-vindo Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família Deus abençoe a família Itopava Norte Irmãos, hoje estamos juntos com a graça do Senhor Jesus E motivo sempre de alegria, motivo de festa também O pastor Joel hoje não está conosco, mas está no aniversário, né pastor? E nós tínhamos que se alegrar então, né? Família Itopava Norte, louvado seja a Deus Que bom que você veio, irmãos Esse é o momento para nós orarmos Se você tem motivos para agradecer a Deus Se você venceu as adversidades Os problemas do dia a dia Se você conseguiu chegar até aqui É porque o Senhor, com certeza, lhe ajudou É porque com certeza o Senhor está com a sua mão estendida sobre os seus Então é motivo de nós sim agradecermos De nós sim continuarmos confiando cada vez mais Sabendo que esse Deus é um Deus que cuida É um Deus que está zelando É um Deus que não abandona os seus É um Deus que se faz presente aqui nesse lugar Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração Deus, em nome de Jesus, Pai Nós oramos o Senhor como igreja Agradecendo o Senhor Por podermos estar aqui, Pai Por podermos cultuar Louvar o Teu santo nome Deus, que a Tua igreja Possa cada dia mais crescer, Senhor E se desenvolver Buscando a Tua Palavra Crendo neste Deus que tudo pode Em nome de Jesus, Senhor Nós oramos E confiamos E colocamos o Senhor à frente De tudo aquilo que viemos a fazer, Pai Por isso, Senhor Ajude Continue Não há sentido, Senhor, na vida Se nós não colocarmos o Senhor à frente, Pai Por isso, em nome de Jesus Entra com providência na vida dos seus Não permita, Senhor, a enfermidade Não permita, Senhor, a pandemia E qualquer outro mal que tem tentado assolar a vida do Teu filho Da Tua filha Em nome de Jesus, nós repreendemos toda opressão maligna Nós repreendemos toda a ação de Satanás Em nome de Jesus, Deus Continue conosco Opera os milagres, Senhor Que a Tua igreja possa se fortalecer Que a Tua igreja possa Crer cada dia mais Neste Deus Que é fiel Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Irmãos Antes de nós Se assentarmos Salmo de número 84 Vamos ler a palavra de Deus Salmo de número 84 Diz assim a palavra de Deus Quão amáveis são os seus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne Exultam pelo Deus vivo O pardal encontrou casa E a andorinha Ninho para si Onde acolha Acolha os seus filhotes Eu Os Teus altares Senhor dos exércitos Rei meu E Deus meu Bem-aventurados Os que habitam em sua casa Louvam-te perpetuamente Bem-aventurado O homem Cuja força está em Ti Em cujo coração Se encontram Os caminhos aplanados O qual Passando Pelo vale árido Faz dele um manancial De bênçãos O cobre A primeira chuva Vão indo De força em força Cada um deles Aparece diante De Deus Em Sião Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração Presta ouvidos Ó Deus De Jacó Olha Ó Deus Escudo nosso E contempla O rosto Do Teu ungido Pois um dia Nos Teus átrios Vale mais Que mil Prefiro estar À porta da casa Do meu Deus A permanecer Nas tendas Da perversidade Porque o Senhor Deus É sol E escudo O Senhor Dá graça E glória Nenhum bem Sonega Aos que andam Retamente O Senhor Dos exércitos Feliz O homem Que em Ti Confia Amém Glória a Deus Meus irmãos A paz do Senhor Você que trouxe a tua Bíblia Abra ela no livro de João Capítulo 14 Eu quero tributar A Deus Louvor A Ele Toda honra E toda glória Sejam dadas Ao nome dele Como assim fez O pastor Black Pela vida do pastor Do presbítero João Bete E a sua família Que Deus Ouviu a oração Nessa igreja E aqueles irmãos Que foram Aqui também Orado Foi intercedido Pelos irmãos E que Deus Teve misericórdia De nós E nos guardou E nos preservou Esse é o momento De nós Estarmos De joelhos Ligados com Deus Clamando a Deus Para que Deus Tenha sim Sempre E continue Olhando por nós E para nós E essa igreja É uma igreja Que tem Exercitado O amor Pelo seu irmão E isso é algo Muito maravilhoso Nós sabemos Que é algo Que tem sido ensinado Aqui nesse púlpito E os irmãos Têm aprendido Com maestria Que Deus Preserve Enquanto eu estava Em casa Orando de madrugada Pelo João Bete O Espírito do Senhor Me fez lembrar Irmã Annelise Das coisas Que ele fez Pela sua obra E disse Que Deus Iria guardar E preservar Ele naquele lugar Iria trazer ele De volta Para casa E eu me alegrei Muito Quando ele chegou Em casa E eu tenho andado Com o presbítero João Bete E ele Quem Conhece ele Um pouco melhor Sabe o coração Grande que ele tem E generoso Pela obra de Deus Tudo aquilo Que você fizer Em prol da obra Do Senhor Deus nunca se esquece De nós Deus nunca se esquece De nós Oremos Por aqueles outros Que estão E eu fico feliz Também Por todos aqueles Que oraram Por nós Essa semana Livro de João Capítulo 14 Diz A partir do Versículo 16 Diz assim E eu rogarei Ao Pai E ele Vos dará Outro Consolador Afim que Seja Sempre Ou esteja Para sempre Convosco O espírito Da verdade Que o mundo Não pode receber Porque não Vê Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele vive Convosco E estará dentro De vós Não vos deixarei Órfãos Voltarei para vós Dentro de pouco tempo O mundo Não me verá mais Entretanto Vós Me vereis Porque eu vivo Porque eu vivo E vós Da mesma forma Vivereis Naquele dia Entendereis Que eu estou No meu Pai E vós em mim E eu em vós E aquele Que tem Os meus Mandamentos E obedece A eles Esse é O que me ama E aquele Que me ama Será amado Por meu Pai E eu também O amarei E me revelarei A ele Então Perguntou-lhe Judas Não escariote Senhor Mas Por que Te revelarás A nós E não ao mundo E Jesus Respondeu Se alguém Me ama Obedecerá Minha palavra Meu Pai O amará E nós Viremos Até ele E faremos Nele O nosso lar Quem não me ama Não me obedece As minhas palavras E a palavra Que vós Estáis ouvindo Não é minha Mas é do Pai Que me enviou E esses Ensinamentos Eu vou ser Ministrado Enquanto ainda estou Presente entre vós Mas o Advogado O Espírito Santo A quem o Pai Enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as verdades E vos fará lembrar Tudo quanto Eu Vos Disse Você pode dizer Amém? Amém O capítulo O livro de João Do capítulo 13 É o capítulo 15 Nós temos praticamente Todas as doutrinas Bíblicas Todos os temas Bíblicos Estão dentro Desses três capítulos São ensinamentos De que Jesus Der aos seus discípulos Enquanto estava Com eles Momento antes De ele Ir à cruz No capítulo 13 De João Você vai ver Jesus sentar A ceia Ou cear A ceia Com seus discípulos A última ceia E ele desejou Muito ser Aquela ceia Com seus discípulos É no capítulo 13 De João também Que você vai ver A cena De Jesus Singindo Os seus lombos Com a toalha Tomando Uma bacia De água E fazendo a decisão A atitude De que o servo Mais O servo Mais O menor servo Da casa De um senhor Iria fazer Que era o de lavar Os pés Daqueles discípulos Jesus como sendo Mestre Sendo senhor Sendo o rei Dos reis Sendo aquele Que era o Rabone O Raboni Aquele que Estava acima De todos eles Vai dar um exemplo Para os seus discípulos No capítulo 13 De João Dizendo que No reino de Deus Se você e eu Quisermos ser Alguém Se eu e você Quisermos ser Alguém importante Nós precisamos Aprender a lição Que é a lição De servir E servir bem Independente Daquilo que Fomos chamados Para fazer Se nós fizermos Com amor E dedicação Em prol Do reino Do senhor Nós teremos Sim Um galardão Dependente De se Alguma pessoa Irá olhar Para isso Ou não Eu quero dizer Que toda obra Que nós fazemos Em prol Do reino Do senhor Por mais Insignificante Que seja Jesus é que Deu o exemplo Lavando os pés Dos seus discípulos Pedro naquele momento Nem queria Que Jesus O lavasse Mas Jesus Insiste Com ele Porque aquilo Que Jesus Iria fazer Com Pedro Naquele momento Pedro não Estava entendendo Mas iria Entender Depois O que Jesus Estava fazendo Para aqueles discípulos Era que Para eles Aprenderem Que No reino De Deus Se você Quiser Crescer Você precisa Aprender A tornar-se Pequeno No capítulo 13 De João Você vai ver Também A difícil Cena De Judas Iscariote Extraindo Jesus De o traidor O de o diabo Tomar o coração De Judas E ele vender Jesus Por poucas moedas No capítulo 13 De João Você vai ver Também Essa cena Inusitada Jesus Vai falar Que ele Está preparado Para ir Para a cruz Para deixar Os seus discípulos E voltar Ao pai E no capítulo 14 De João Haverá Algumas conversas Com seus discípulos Jesus Vai perceber Porque ele Sabe tudo A meu E a teu respeito De que Os seus discípulos Estão Um tanto Perturbados Um tanto Preocupados Porque a ausência De Jesus Física Vai trazer Aqueles homens Uma situação Inusitada Porque quando Estamos Diante De um grande Líder Que nos Leva Para o caminho Certo Quando nós Estamos Diante De alguém Que nos conduz A lugares Bons Nós acabamos Confiando Sempre Naquela Pessoa E nós Sabemos Que as Vezes Nós Até mal Se acostumamos E deixamos Quem sabe De fazer a Nossa parte Porque tem Alguém Que não está Nos liderando Jesus está Dizendo Aos seus discípulos Que está Que está chegando Que está chegando O momento Que está Chegando A hora De ele Partir Isso com Certeza Irmãos Traria Para mim Para você Também Algo Inusitado Porque ninguém Que tenha A presença De Jesus Todos os dias Vendo os milagres Que ele fazia E operava Tendo a convicção E a certeza De que com ele Poderia passar Por qualquer Tipo de problema Mas teria Vitória A falta De Jesus Traria Perturbação Para qualquer Um de nós Mas o capítulo 14 de João Quando Jesus está Dizendo aos seus discípulos Que vai partir Ele vai deixar Bem claro Que não vai deixar Os seus discípulos Sós Que não vai Abandonar Os seus discípulos Ele vai partir Ele vai ao Pai Para que quando Ele for ao Pai Ele envie A terceira pessoa Da trindade divina E a palavra Trindade divina Não tem na Bíblia Mas nós sabemos Que é O Divino Espírito Santo Quando ele partir O Espírito de Deus A terceira pessoa Da trindade divina Estaria vindo Para trazer aos discípulos O conhecimento Da plena verdade Daquilo que Jesus Havia lhes dito Mas que muitas das vezes Eles não haviam entendido Você sabe Eu sei Que muitas das vezes Os discípulos de Jesus Se perguntaram Sobre algumas questões Que Jesus explica Mas eles não conseguem entender Jesus então No capítulo 14 de João Vai dizer Vai dizer que Ele vai rogar O Pai Para que o Pai Dê a eles Um outro Consolador E esse Consolador É o Espírito De Deus Escute A palavra Que Jesus Usa Para o Espírito De Deus O Consolador No grego É halos Que quer dizer A mesma coisa De outra pessoa Do mesmo gênero O Espírito Santo É Deus Como Jesus O Espírito Santo Pratica E tem poder Para fazer milagres E maravilhas Na nossa vida Ele veio Para glorificar O nome de Jesus Em mim E em você E tornarmos Parecidos com Cristo Veio deixar claro Ou mais claro Do que é Jesus Em mim E em você Quando Jesus Falou do Espírito Santo Ele Escolheu o pronome Ele Porque ele É uma pessoa As muitas Existem muitas religiões No mundo Que não consideram O Espírito Santo Como uma pessoa Consideram ele Como uma força Consideram ele Como Uma influência Consideram ele Como Qualquer outra coisa Obrigado Mas não consideram Como Uma pessoa Só que o Espírito Santo De Deus Ele É A terceira pessoa Da trindade divina E tem atributos Como Deus E como Jesus Você e eu Sabemos que ele É onipresente O que é onipresente? Ele pode estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Você e eu Sabemos Que ele tem Toda a ciência Que ele é O Espírito Da sabedoria Você e eu Sabemos Que ele Tem poder Ou todo poder Onipotente O Espírito Santo De Deus Ele está No nosso Meio Para praticar Em nós Milagres E maravilhas Agora Ele como Pessoa E o Pastor Black Já pregou Sobre isso aqui Ele tem também Sentimentos Ele se entristece E quando ele se entristece Conosco Nós também Nos tornamos Tristes Ele se alegra E quando ele se alegra Nós também Nos tornamos Alegres O Espírito de Deus Ele é uma pessoa Que tem sentimentos E que pode fazer Por mim Por você Coisas incríveis Agora Que depende de mim De você Termos A percepção De todo dia Ou de cada dia Procurarmos Ter Intimidade Com ele Nós ouvimos Que As grandes Ou as muitas Religiões Tem diversos E vários Deuses As muitas E diversas Religiões Tem diversos E vários Profetas Mas nós Reconhecemos Como cristãos E somos Mais de Dois Bilhões No mundo O Brasil Hoje Tem mais De cinquenta Milhões De cristãos Só que Para você Saber Dos cinquenta Milhões De cristãos Que nós Temos Catalogados Hoje No Brasil Nós temos Também Cinquenta Milhões De cristãos Que abandonaram O evangelho Que tiveram Uma experiência Com Deus Que tiveram Uma experiência Com o evangelho De que se entristeceram Ou entristeceram-se Com alguma coisa Com o espírito De Deus Ou entristeceram O espírito De Deus E hoje Não estão Mais Entre nós Cinquenta Milhões Se nós Temos cinquenta Milhões De evangelhos Catalogados Nós temos Pelo menos Cinquenta Milhões De pessoas Que estão Lá fora Entristecidos Afastados Esperando Que eu E você Possamos Outra vez Através Do poder Do próprio Espírito Santo Acender a chama De volta Nos seus corações Mas para nós Falarmos Do Espírito Santo De Deus Nós precisamos Termos com ele Cada dia Intimidade O Espírito Santo A terceira pessoa Da trindade Divina Ele Quer Ser O seu E o meu Melhor amigo E ele Espera que Todos os dias Nós o procuremos Para ter Conversas Para termos Intimidade Para podermos Falar de coisas Que as vezes Nós Não falaríamos Que quem sabe Com outras pessoas Mas sabendo Que ele Nos entende Porque ele Conhece Os pensamentos De Deus Eu e você Tendo ele Como amigo Teremos A convicção E a certeza De coisas Grandes Grandes Eu e você Através do poder dele Poderemos fazer Algumas pessoas Que resolveram Dedicar a sua vida Entregar a sua vida Ao divino Espírito Santo E entender Que ele É um amigo Que está Conosco Todas as horas Impressionaram O seu Tempo Quem já leu O livro Heróis da fé Sabe de alguns Deles Que foram Tão impactados Pelo poder Do Espírito Santo Por exemplo Charles Finney Um homem Tão cheio Do Espírito Um homem Tão poderoso De Deus De que diz A história De que ele Passou por uma cidade E depois Que ele Passou por aquela Cidade Os bares Da cidade Todos eles Fecharam Sabe por quê Porque aquele Homem Estava tão Impregnado De Deus E a palavra Que ele Pregava Era tão Poderosa De que Quando As pessoas Começaram A ouvir Aquele homem Eles Largaram Todo o vício Da bebida E os bares Tiveram que fechar Porque não se vendia Mais cachaça Não se vendia Mais álcool Não se vendia Mais nada disso As pessoas Queriam apenas Ouvir Falar De Jesus Jonatas Edwards Quando ele prega Aquela mensagem Poderosa Pregador Na mão De um Deus Irado Tão Impactado Pelo Espírito Santo E ele Diz No púlpito Ele diz Na sua pregação Influenciado Pelo Espírito De que Algumas pessoas Estavam na igreja Já sentindo Porque estavam Apenas na igreja Mas o seu coração Estavam dentro da igreja Mas o seu coração Estava longe O pensamento Estava longe Ele pregando o evangelho Ele está dizendo Ele pregando a mensagem Dizendo as pessoas Que Deus estava Tão irritado Com aquelas pessoas De que o que impedia Aquelas pessoas E desceram ao inferno Naquele momento Era simplesmente A vontade De Deus E a Bíblia diz A história diz Que aquela noite As pessoas Não dormiram Durante a noite Porque quando foram Dormir Ouviram Ouviam Ouviam Dentro deles A mensagem De Jonathan Edwards E a sensação Que aquelas pessoas Tinham É de que Elas realmente Estavam queimando No inferno Pessoas que realmente Faziam Diferença Ou que fizeram Diferença Ketrin Kuma Quem já ouviu Falar dela Ketrin Kuma Uma mulher Que Dedicou Sua vida A Buscar Com todas As suas Forças A presença Do Espírito De Deus Na sua vida Todos os cultos Em que Ketrin Kuma Era chamada As igrejas Estavam super Lotadas Para ouvir Ela falar Uma frase Simples Mas que fazia Uma diferença Enorme Ela pregava E dizia Não em tristeza O Espírito Santo De Deus E ao dizer Isso As pessoas Começavam a chorar As pessoas Começavam A A ter Convulsões De choro Ela era Eles precisavam Tirar Ketrin Kuma Do púlpito Sempre por Lugares Escondidos Porque As pessoas Não queriam Deixar ela Sair Da igreja Diz a história De Ketrin Kuma De que um dia Ela foi chamada Para pregar Em um determinado Local E tiveram Que passar Ela Pela Cozinha Pelo Restaurante Enquanto Ela passava Ela estava Tão impactada Com o Espírito Santo De Deus De que as pessoas Não viram Ela passar Mas caíram Cheias Do Espírito De Deus De tão Forte Que era a presença Do Espírito Na vida Daquela mulher Nós estamos Vivendo Irmãos Dias Em que estão Antecedendo A volta De Cristo Tudo isso Que está acontecendo Não pode ser Outra coisa E se nós Porque o mundo Está olhando Para nós E se nós O Espírito De Deus Não estiver Fazendo Aquilo Que ele foi Chamado Para fazer Ou Se nós Não deixarmos O Espírito De Deus Fazer Aquilo Que ele Precisa Fazer As pessoas Do mundo Ou as pessoas Que não Conhecem Jesus Não verão Em nós Cristo E não terão A oportunidade De poder Se encontrar Com o Senhor De verdade Se o Espírito De Deus Não puder Fazer Em mim Você Aquilo Que ele Quer Fazer Porque aquilo Que ele Quer Fazer Normalmente É contra A minha E a tua Vontade Normalmente Nós Temos A nossa Vontade Própria Mas a Nossa Vontade Própria Às vezes Ela não Vai de Encontro Com a Vontade De Deus Normalmente Ela é Uma vontade Contrária A vontade De Deus Só Quando Deixamos Que o Espírito De Deus Tome A nossa Mente O nosso Corpo E dirija A nossa Vida Que nós Podemos Fazer Coisas Poderosas Agora Nós estamos Aqui como igreja E a verdade É que nós Estamos Vivendo Um momento Diferenciado Nenhum De nós Imaginaria Por melhor Que fosse Por mais Que estudasse A Bíblia De que Estaríamos Passando Por um Período Como estamos Passando A grande Maioria De nós Ficou Alguns Dias Quem sabe Em casa Enclausurados Por causa De uma Enfermidade Alguns De nós Estávamos Pensando Sobre Tantas Coisas Agora Quanto Desse Tempo Nós Dedicamos A nos Entregar Ao Divino Espírito Santo A Jesus Cristo E Quanto De nós No tempo Em que Estávamos Ou que Ficamos Sem poder Ver a igreja Quanto De comunhão Que nós Tivemos Com ele Parece que Nós Nós deveríamos Aumentar Porque sobrou Nos tempo E o senhor Nos parou Para que isso Acontecesse Mas as nossas Preocupações Com outras Coisas Fizeram com que O nosso tempo Fosse tomado Com tantas Coisas Menos Em termos Comunhão Com Deus Isso vai Fazer Toda A diferença Porque Quem é De Deus Ouve a Palavra De Deus E quem O Espírito Dirige Conhece As coisas De Deus Sabe Coisas Que os Homens Naturais Não Vem Vê Coisas Que o Homem Natural Não Pode Ver E vai Fazer Coisas Em que Os Homens Naturais Não Poderão Fazer Sabe Eu e Você Cheios Do Espírito Santo Nós Podemos Dobrar O nosso Joelho E pedir A Deus Que Deus Através De Cristo Jesus Pare Enfermidade Pare A pandemia Mude A história Da nossa Igreja Mude A história Do nosso Bairro Mude A história Da nossa Casa Mude A história Da nossa Família Mude A história Da nossa Cidade Mas estamos Vivendo Irmãos Por incrível Que pareça Ao invés De vivermos Um avivamento Espiritual O que parece Que estamos Vivendo É um Enfimamento Espiritual O que parece Que estamos Vivendo É que Cada vez Mais Estamos Nos Distanciando Daquilo Que nós Deveríamos Nos aproximar E deixa Eu lhe dizer Que Jesus Prometeu Que nunca Iria Te largar Ele Prometeu Ele Não tem Como Descumprir A sua Promessa Mas se Eu e você Não fizermos A nossa Parte Se eu E você Não entrarmos Dentro do Rio De Cristo Se eu E você Não Navegarmos No oceano Do Espírito Se eu E você Ficarmos Com os Pés Apenas No tornozelo Nas águas Do rio Do Espírito Nós Teremos Pouco Muito Pouco Daquilo Que realmente Nós Deveríamos Ter Isso vai Fazer toda a Diferença Na minha E na tua Vida Porque Nós iremos Deixar de Fazer a Diferença Na vida Dos Outros Também Antes Quando Os discípulos De Jesus Estavam Com ele Nós sabemos Que Tomé No capítulo 14 de João Quando Jesus Está dizendo Que Algumas Questões Tomé Vai indagar Jesus Dizendo Nós não sabemos Para onde vais E nem sabemos Qual é o caminho Filipe Vai pedir Para Jesus Mostra-nos O Pai É o que Nos basta Eles estão Com Jesus Ouvindo Jesus Falar Mas não Estão Entendendo Muitas Coisas Que Ele Está Dizendo E é Por isso Que o Espírito Vem Aqui Nesse Momento Para Deixar Bem Claro Para Nós Aquilo Que Jesus Quer Dizer A Nós A clareza Das palavras De Cristo Através Do Espírito Santo De Deus Na nossa vida Vão fazer Toda a diferença Em mim E você E eu E você Precisamos Entender Que Deus Quer E Ele Está Preocupado Conosco Porque a Nossa geração A nossa Geração É a geração Que menos Quer ter Comunhão Com Deus Quanto Tempo Nós Dedicamos Da Nossa Vida Com Deus Quanto Tempo Nós Dedicamos A Nossa Vida Com As Coisas De Deus Nós Temos Tempo Para Tudo Nós Temos Ou Perdemos Tempo Com Um De Coisa Que Não Vai Nos Agregar Em Nada Mas Aquilo Que Realmente Tem Valor Nós Dedicamos Pouco Tempo Sabe Por que? Porque Nós Ainda Cheiramos Carne Porque Ainda Nós Não Não Permitimos Que O Espírito Transforme A Nossa Vida E Possamos Ser Dirigido Pelo Espírito É Só Vermos As Nossas Motivações Pastor Black Acabou De Dizer E Falou Aqui O desejo Do coração Dele É De Que Nós Teríamos Ou Gostaríamos De Ter Pelo Menos Um Casal Um Adolescente Um Jovem Que Pudesse Esse Ano 2021 Ir Ao CTM Se Preparar Para Ir A Obra Nós Estamos E Precisamos Entender Que Nós Estamos Nos Preparando Para Tantas Coisas Mas Dificilmente Nós Queremos Usar Aquilo Que Nós Estamos Preparando Em Pro Daquilo Que Realmente Tem Valor As Nossas Motivações Mudaram As Nossas Motivações Mudaram Eu Digo As Nossas Porque A Minha Também Nós Hoje Estamos Pensando O Nosso Tempo Tanto Mais Em Nós Do Que Nos Outros Nós Hoje Temos Quem Sabe Muitos De Nós Medo De Baixar O Vidro Na Sinaleira Para Conversar Com Alguma Pessoa Que Está Pedindo Alguma Coisa Com Medo De Ser Assaltado Nós Nós Estamos É Cuidar Cuidar Daquilo Que Nós Temos Com Muitas Coisas Mas O Que Realmente Nós Precisamos Fazer É Dar Valor Para Aquilo Que Merece Valor Ou Aquilo Que Deve Ser E Estar Em Primeiro Lugar Nas Nossas Vidas Se Deus Se o Espírito De Deus Não Nos Convencer Se Nós Não Deixarmos Ser Convencido Por Ele Nós Como Igreja Teremos Dificuldades De Ganhar O Nosso Bairro Nós Teremos Dificuldade De Convencer A Nossa Família De Que Jesus É A Melhor Coisa De Que Jesus É A Melhor Coisa Que Alguém Pode Ter Porque Isso Precisa Fluir De Dentro De Nós De Uma Forma Que Não Está Fluindo Porque Nós Não Estamos Deixando Pastor Black Profetizou Pregou Aqui Já Duas Três Vezes Nós Estamos Resistindo O Espírito De Deus Ele Está Falando Ele Está Falando Nós Estamos Resistindo E Estamos Deixando De Fazer Aquilo Que Realmente Fomos Chamados E Alistados Para Fazer Preocupados Com Tantas Coisas Mas Escute Irmãos Deus Quer Que Eu E Você Entendamos Que A melhor Coisa Que Nós Podemos Ter E A Maior Coisa Que Eu E Você Possa Ter É O Espírito De Deus Na Nossa Vida Dirigindo Todas As Coisas Todas As Coisas Nem Tudo Que Está Dando Certo É Porque O Espírito Está Dirigindo Nem Tudo Que Está Dando Errado É Porque Não É O Espírito Que Está Dirigindo Você Só Vai Entender Quando Realmente Poder Ter Comunhão Com Ele E Ouvir A Voz Dele Sobre Os Passos Que Você Precisa Tomar E Ser Guiado Com Ele Por Ele Para O Lugar Que Ele Chamou Para Ir Nós Estamos Aqui Na Igreja Da Itopava Norte A Nossa Igreja Em Blumenau Jamais Aproximadamente Os 10 Os Que Ouço Falar Que Nós temos Entre 13 e 15 mil Membros Não Pode Ser Difícil Não Deveria Ser Difícil Cada Um De Vocês Ou Cada Um De Nós Ganharmos Uma Pessoa Para Jesus Se Nós Fizéssemos Isso Todo Ano Essa Igreja Deveria Ser Reconstruída Pelo Menos Uma Vez Ou Duas Vezes A Cada Dois Ou Três Anos Porque Não Haveria Espaço Para As Pessoas Aqui Nesse Lugar Mas Quantas Pessoas Que Nós Levamos Até Jesus Esse Ano Quantas Eu Ganhei Para Cristo Quantas Você Ganhou Quantas Nós Podemos Desfrutar De Momentos Em Comunhão Em Falar De Cristo Para Essas Pessoas Puderam Vir Aqui Pelo Menos Uma Vez E Tomaram A Decisão De Não Aceitarem A Jesus E Não Querer Em Cristo Mas Pelo Menos Ouvir O Evangelho A Prova De Que Nós Estamos Nos Preocupando Apenas Com Nós Mesmos Estamos Quem Sabe Se Enclausurando Dentro De Casas Se Preocupando Com Apenas Os Nossos Problemas Nós Não Conseguimos Fluir No Espírito Nós Não Conseguimos Colocar Para Fora Aquilo Que Deus Tem Dado Para Nós E Essa Noite Eu Gostaria Que Você Pudesse Meditar Junto Comigo Quando Paulo Paulo Vai Dizer Lá Em Segunda Coríntios Capítulo 13 Versículo 14 Que É A Benção Apostólica A Graça Do Senhor Jesus Cristo Todos Nós Damos Valor Para Graça Nós Falamos De Graça O Tempo Todo O Que É Graça Graça É Favor E Merecido Graça É O Favor Que Eu E Você Não Merecemos Graça É Aquilo Que Jesus Fez Por Nós A Segunda Parte O Amor De Deus O Que É Amor Amor É Aquilo Que Não Se Pode medir O Amor De Deus Não Tem Como Medir O Amor De Deus É Tão Imensurável Que A Bíblia Diz Que João 3 16 Que Ele Amou O Mundo De Uma Maneira Tal Que Ele Deu Seu Único Filho Para Que Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Tenha A Vida Eterna Mas A Terceira Parte Da Benção Apostólica É E A Comunhão Do Espírito Santo Sejam Com Todos Quanto Que Nós Estamos Tendo De Comunhão Com Ele Isso Vai Fazer Toda A Diferença Na Minha E Na Tua Vida Se Você Puder Estar Em Pés Nós Vamos Orar Você Acha Que O Espírito De Deus A Vinda Do Espírito De Deus Para Os Discípulos Fez Diferença Sim ou Não Sim ou Não Fez Toda A Diferença Amigo O Espírito Santo O Amigo Não é apenas Aquele Que Estende A Sua Mão Para Nós Amigo Não é apenas Aquele Que Está Presente Quando Nós Mais Precisamos Amigo Amigo É aquele Que Sorri Quando Estamos Sorrindo E Chora Quando Nós Estamos Chorando Porque Parece Ser Fácil Chorar Quando Nós Choramos Mas É Mais Difícil Sorrir Quando Nós Estamos Sorrindo Assim É o Espírito Mas O Espírito Santo Ele É teu Amigo Sabe Por Que Porque Ele Acredita Em Você Ele Acredita Em Nós Mesmo Quando Nem Nós Mesmo Acreditamos Em Nós Existem Momentos Que Nem Eu Acredito Em Mim Mesmo Mas Ele Acredita Porque Ele Participou Da tua Criação Agora Se Não É Verdade De Que Nós Parece Que Estamos Deixando O Espírito De Lado É De Que Quando Nós Perguntávamos Antigamente E Não Faz Muito Tempo Quem É Batizado Com Espírito Santo Ou Quem Não É Batizado Com Espírito Santo E Gostaria De Ser Batizado Vem A Frente As Pessoas Corriam Porque Era Algo Que Elas Queriam Muito E Hoje Nós Temos Vergonha Parece De Falar Em Línguas Quando Que Quando Falamos Em Língua Nós Falamos Adeus E O Diabo Não Pode Entender Pior Que Isso É Que Algumas Pessoas Alguns De Nós Parece Que Sente Medo De Ter Comunhão Com Ele Porque Quanto Mais Comunhão Com Ele Menos Comunhão Com O Mundo E Se Tamos Comunhão Com Ele Tornamos Nos Inimigos Do Mundo Nós Estamos Infelizmente Fazendo Coisas Parecidas Com O Mundo Enquanto Que O Mundo Está Aclamando Por Algo Diferente A Igreja Está Imitando O Mundo Quando Era O Mundo Para Imitar A Igreja Sabe Que Você Cheio Do Espírito Santo É Como Se Fosse Uma Bomba Relógio No Lugar Em Que Você Está Não Tem Demônio Que Possa Ficar Não Tem Enfermidade Que Você Ore E Que Segundo A Vontade De Jesus Não Possa Ser Curado Não Tem Problema Que Não Possa Ser Resolvido Não Tem Resposta Que Ele Não Possa Te Dar Porque Você Tem A Mente De Cristo Porque É Que Nós Estamos Com Medo Dele Porque É Que Nós Estamos Resistindo Ele Parece Nós Vamos Orar E Você Que Fala E Que Quiser Falar Fala Em Línguas Eu Gostaria Que Toda Igreja Viesse A Frente Nós Nós vamos Orar Nós vamos Orar E Que Que Seu Pedido E Que O Meu Pedido Pudesse Ser Espírito Santo Seja Meu Amigo Espírito Santo Seja Meu Amigo Espírito Santo Eu Quero Ter Comunhão Contigo Vamos Orar Senhor Espírito De Deus Há tantas Coisas Que Nós Precisamos Deixar Há tantas Coisas Que Nós Precisamos Largar Há tantas Coisas Que Nos Afastam De Ti Que Só Tu Espírito Santo Para Nos Convencer Disso Que Só Tu Espírito Santo Para Nos Fazer Mais Parecido Com Jesus Que Só Tu Espírito Santo Para Que Nós Possamos Ter Alegria Do Pai Que Flui De Dentro De Nós Como Um Rio Transbordante Que Aonde Eu Chego Que Aonde Nós Chegamos As Correntes São Quebradas Os Grilhões Se Despedaços Espírito 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 De Deus Sem Tu Nós Não Podemos Nada Fazer Fazer Pois É Tu Que Nos Guia Pelo Caminho Como Diz João É Tu Que Nos Conduz Pelo Caminho Que É Jesus Cristo Como Como Podemos Ser Conduzidos Se Tu Não Estás Em Nós É Por isso Que Muitos Vão Para Esquerda Outros Para Direita Que A Alma Possa Gritar Essa Noite Por Mais De Ti Mais De Ti E Que Nós Possamos Sim Deus Almejar Mais Mais Muito Mais Mais Do que A profissão Mais Do que O Dinheiro Mais Do que As Coisas Que Tu Possa Estar Em Primeiro Lugar Na Nossa Vida Espírito De Deus Espírito De Deus Foi Sobre Nós Essa Noite 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 Foi Sobre Nós Cante Mais Tudo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro No Lugar Secreto Aos Teus Pés Me Lembro A Tua Glória Quero Ter Leva-me Mais Sundo Leva-me Mais Perto Onde Eu Te Encontro Nunca Chegando Aos Teus Pés Te Encontro Pois A Tua Glória Te Encontro Aos Teus que essa noite que essa noite o Senhor possa mais uma vez ministrar a teu coração e encher ele da sua graça ao ponto de que quando você sair daqui não queira outra coisa xadar aos que derramada a luz a lá e o der que derramada a luz que liga da isto e grava oura bandaraba durabada séria bandarabaxu eliminando a rebre de gasté uou 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 stay on there diga assim Espírito de Deus Espírito de Deus sopra sobre a minha vida sopra sobre a minha vida faz-me parecido com Jesus porque eu quero porque eu preciso porque eu necessito ser mais cheio 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 da tua graça eu oro a ti Senhor te agradeço eu sei que nós teremos no meio dessa igreja pregadores poderosos eu sei que tu estás levantando aqui Senhor esses ministros de louvor cheios da tua graça cheios do teu Espírito sei que tu estás levantando no meio dos nossos adolescentes Senhor adolescentes com sabedoria do céu que em meio ao seu colégio irão dizer assim diz o Senhor que vão se levantar como atalaia atalaia no meio de um povo perverso ingrato e distante de ti com uma palavra poderosa que vem do céu e ninguém poderá resistir bota teu lugar bota teu assento louva o nome do Senhor agradeça a Deus Deus é bom o Pai é bom o Filho é bom o Espírito é bom é Ele que nos cuida é Ele que nos guarda é Ele que nos protege oh aleluia glória a Deus presbítero irmão Marcos amém irmãos glória a Deus pela palavra que Deus abençoe a vida do irmão Joel pastor Joel que Deus continue movendo através do seu Espírito que Deus continue movendo através do seu Espírito o Espírito Santo é contigo meu irmão o Espírito Santo é conosco é Ele que está movendo é Ele que está agindo é Ele que está realizando a obra por inteiro a obra completa em nossas vidas no nosso coração na nossa mente precisamos sim cada dia mais de um renovo precisamos sim cada dia mais de uma transformação precisamos sim buscar e confiar e saber que Ele está cuidando que Ele está movendo tem muito a fazer ainda e nós vamos pedindo a Deus ao Espírito Santo que nos dê força para continuar que nós não venhamos desistir no caminho que nós possamos estar crendo cada dia mais na presença o salmista Davi após um pecado gravíssimo mas Ele de coração de coração Ele clama a Deus de coração Ele se entrega cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável não repulses da Tua presença nem me retires o Teu Santo Espírito não retire Senhor não retire amém irmãos glória a Deus chegamos ao fim de mais este culto que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida grandemente que venha dar força para você continuar nesta caminhada durante a semana irmãos faça assim com a sua mão que o amor de Deus que a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa estar com todos e todos dizem vão em paz irmãos que Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus